Nesse vídeo nós vamos instalar esse sensor aqui que basicamente é um sensor chamado TPMS que basicamente é Tide Pressure Monitoring System, desculpa meu inglês aí galera, mas basicamente ele faz o monitoramento do sistema de pressão dos pneus, como assim Alisson? Presta atenção, vamos lá, aqui tem um pneu, muitas das vezes você vai sair com o teu carro confere ali como que é a calibragem dos pneus, muitas das vezes você nem confere nem de jeito nenhum e esse carinha aqui, esse carinha aqui vai monitorar para você e se tiver baixo demais, se tiver alto demais vai notificar para você adivinhar onde? É na multimídia meu camarada, ou seja, nós vamos pegar esse camarada instalar ele aqui na válvula do pneu, vamos instalar um aplicativo que já vem aqui, já vou mostrar para vocês vamos instalar o aplicativo na multimídia e vamos fazer o pareamento via bluetooth, galera isso aqui é muito top e ó, aqui o que que ele faz? Ele tem aqui esse Solar Changing, USB Charging, Solar Charging na verdade né? USB Charging, Pressure Monitor, Temperatura Monitor, ou seja, ele também pega aqui a temperatura que está os pneus, muito da hora, Color Digital Display, ou seja, vai mandar uma imagem colorida ali para o display e ó, anti-height temperature, ou seja, isso aqui não vai derreter com a temperatura dos pneus e o que vem aqui dentro, basicamente, é essa pecinha aqui, essa pecinha aqui galera, nós vamos encaixar ela no USB da multimídia, aqui vem o pendrive, esse pendrive também nós vamos encaixar no USB da multimídia ali para poder estar fazendo a instalação do aplicativo, então o aplicativo vem aqui dentro, não cheguei a pesquisar na Play Store e na Apple Store, se de repente tem esse aplicativo, tá galera? Se tiver maravilha, é até melhor mas o fabricante manda aqui ó, um pendrive já com app, com app, aqui nós temos as válvulas ó, FL, R, 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 RL basicamente, F é front, certo? L é left, R é right, eu sou muito ruim em inglês, mas enfim, aqui são os dois da frente, da frente, esquerda, direita e os dois de trás, esquerda e direita então, vamos aqui, cara, é muito facinho de instalar, muito fácil mesmo, tem aqui, deixa eu tentar tirar aqui, cara, é bem, olha só aqui tem uma bateria aqui dentro, e é bem baratinha, chegar a descarregar, você vai lá e recarrega rapidinho, compra uma, é bem baratinha ah, mas aí Alisson, alguém pode roubar, pode furtar, vem aqui, essa chavinha aqui ó, juntamente com essas ruelas, essas ruelas aqui basicamente é um antifurto, eu já vou mostrar pra vocês a instalação aqui, e é muito simples mas antes de continuar aqui, você já deve estar pensando, pô, mas como que o aplicativo vai me mostrar? e outra coisa, serve também pra celular? sim, serve pra celular, você pode usar em qualquer celular, seja iOS, que seja Android, é só pegar o aplicativo e instalar no seu aparelho celular e respondendo a primeira pergunta, como que você vai saber? você pode ativar um sinal, ele vai ativar um sinal sonoro, que vai mostrar pra você que seu pneu tá baixo, ou coisa do tipo aqui eu já conectei o meu pendrive, certo? esse aqui é um cabo que vai pra trás da multimídia Tesla aqui, já fiz a conexão e aqui eu vou, na tela inicial, pesquisar pelo aplicativo, no caso aqui tem aqui ó, arquivos tem várias maneiras de você tá achando, tá galera? aqui tem essa maneira de vir por aqui, por arquivos perceba que aqui ó, já tem USB disk em USB disk, veja que em chinês, japonês, já tem vários aplicativos aqui, certo? tem 1.5, 1.4, agora é instalar e testar qual é o que vai dar mais certo pra você aqui você já instala, certo? tá instalado e agora ó, percebam que esse aqui é o layout galera, reparem o barulho não, que tem um vizinho aqui que eu acho que ele é dono da rua e ele bota o som na maior altura babaca, enfim aí basicamente aqui ó, temos a roda esquerda, roda direita roda traseira esquerda, roda traseira direita aí aqui a gente faz a configuração opa, acabei clicando errado aqui então basicamente a gente tem que parear o código e fazer a configuração agora vamos lá pras rodas vamos fazer a instalação dos sensores antes eu já conectei aqui o aparelhozinho que vai fazer a conexão via bluetooth, certo? dos conectores e aqui ó, perceba que na tela já deu uma opção aqui ó abrir com qual dispositivo? torque ou tpms? vamos obviamente colocar com tpms e sempre né, pra sempre ele abrir com tpms aqui já até apareceu uma mensagem parte traseira direita a pressão tá baixa porém não tem nada instalado então isso aqui é calibração vamos fechar isso aqui e agora sim ó olha que legal ainda mostra aqui em quanto tempo você quer que esse aviso apareça de 10 em 10 minutos de 20 em 20 minutos 30 em 30 antes do motor desligar antes de você desligar o carro você quer que essa mensagem apareça na tela aí você escolhe pra mim é interessante deixar sempre tipo de 10 em 10 minutos porque é bom que você lembra toda hora que o pneu tá baixo relembrando dá com o pneu baixo danifica o pneu o carro bebe mais então velho isso aqui é um aparelho bem baratinho e velho na boa isso aqui é uma mão na roda bom já deixei até ali dentro ligado aqui eu resolvi abrir pra mostrar pra vocês por dentro da válvula olha só isso aqui é uma bateriazinha de 3 volts sinceramente não sei nem se essa bateria tá carregada ou não porque normalmente vem um plásticozinho por dentro aqui e a gente puxa o plástico e aí dá o contato e aí começa a funcionar então eu comprei isso aqui inclusive na China tá galera eu tenho certeza que vocês vão perguntar quanto que você pagou Alisson quanto que você pagou nesse sensor TPMS eu paguei 122 reais isso pode variar um pouco de acordo com onde você mora por causa do frete detalhe já comprei agora em 2023 já comprei com aquela taxa nova ou seja compensa demais um desse daqui se for comprar no Brasil você vai pagar aí tranquilamente uns 300 reais galera pode pesquisar aí eu pesquisei achei de todo o preço 350 400 reais então velho compensa demais inclusive o link vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo pra quem quiser tá comprando aí cara muito filé agora vamos tomar o teste né vamos instalar aqui o sensorzinho aqui na na válvula no pneu e vamos ver se realmente funciona é até interessante porque você vai saber se compensa ou não no final desse vídeo você comprar será que vai funcionar? será que não vai? ó na tela ali sem sensor nenhum já tá mostrando algumas coisas ali ó olha que da hora vejam que aqui vem um conjuntinho com essas porcas vocês já vão entender pra que que serve essas porcas aqui basicamente ela vai dar pressão no camaradinho aqui certo? como assim? vamos lá esse aqui ó RR ou seja ou seja é de trás né só lembrar ó F é front você pode botar frente traduzir a grosso modo e R e atrás é parte de trás então RR é traseiro direito aqui vou encaixar ele aqui certo bem de boa ó encaixei aí aqui lembra aquela porquinha que a gente colocou aqui atrás? essa porca a gente vai fazer força ao contrário dela tá galera você vai vir com ela desparafusando ao contrário e aí tem essa chavinha aqui e essa chavinha você vem por trás dando uma espécie de aperto aqui ó certo? dessa maneira ninguém consegue tirar facilmente certo? evita aí furto do seu sensor olha só bem legal já instalei aqui essa contra porca aqui se aperta com essa chavinha então assim parte negativa digamos assim como pode ser furtado né e entra vai na pressão você tem que andar sempre com essa chavinha aqui não pode perder não tá? se não se perder o bicho pega assim é até fácil você tirar com um alicate universal por exemplo alicate de bico dá pra sair mas velho sinceramente eu já já tive algumas paradinhas parecidas com essa daqui ninguém nunca me furtou graças a Deus pelo menos aqui em Goiás todo lugar é perigoso né mas aqui ao menos graças a Deus nunca tivemos o BO olha isso já instalamos o de trás percebam que aqui na tela aqui na tela olha que interessante olha que interessante aqui tá mais ou menos isso aqui mesmo tá uns 33 graus 34 graus certo? e aqui é a temperatura do pneu tá? aqui tá 1.96 bar o de cima aqui não tem nada instalado veja que tá verdinho aqui esse aqui tá marcando aqui mas tá tá bugado tá? o de cima tá bugado que eu nem instalei ainda já já vocês vão ver todos ficar verdinho aqui vamos lá ficou muito bom galera olha que massa pra caramba todos calibrados e aí aqui temos par de código ID isso aqui basicamente é o seguinte é o ID de cada componentezinho daquele lá cada conector vamos supor que você perca algum alguém furte você queira comprar só um você vai vir por aqui e provavelmente ou comprar do mesmo né pegar o código aqui e pedir do mesmo certo? ou não na verdade é isso vamos supor que furte um de trás você vem aqui manda mensagem pro vendedor e fala eu quero o ID tal 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 show de bola agora aqui na tela nós temos embaixo configuração TPMS olha que massa aqui olha só o tanto de coisa que tem aqui galera aqui tem o alarme pop-up o que que é esse alarme pop-up? basicamente quando o pneu ficar baixo vai ter o alarme do pop-up certo? vai aparecer a mensagenzinha aqui de pneu baixo tem também o alarme sonoro que eu achei extremamente interessante esse alarme sonoro porque muita vez você tá dirigindo muita vez você entra no carro como aconteceu hoje comigo que eu entrei no Fiat Punto que inclusive é outro projeto do nosso canal se você gosta de Fiat Punto a gente tá com um projetinho da hora e eu entrei no Punto hoje de manhã a galera e tava o pneu furado furado e já ia sair com o carro só acho que minha mulher me alertou e falou olha o pneu tá tá baixo pra caramba tá estranho quando eu olhei tava furado então assim só de eu simplesmente entrar no carro e ligar já tendo o sensor ali interligando aos pneus ali né cara já ia apitar eu não ia nem sair certo? se eu tivesse saído prejuízo que ia ser então pô 120 reais muito bem aplicados porque eu já vi inclusive gente rasgar pneu porque saiu com o pneu murcho e não se ligou então olha aqui as configurações tem essas configurações o limite da temperatura a temperatura aqui em Celsius basicamente é o padrão utilizado aqui no Brasil você pode manter mas também você pode alterar você pode colocar aqui aqui na verdade a temperatura vou deixar em 75 graus que é a temperatura limite dos pneus certo? vai bem mais mas enfim aqui é o padrão aqui é o tipo da temperatura se você quer colocar Fahrenheit aí fica a teu critério eu deixo em Celsius aqui é o limite da altura da pressão dos pneus limite de alarme da alta de pneus de alta pneus limite de alarme de alta pressão basicamente é o padrão que está a quantidade de ar que tem nos pneus aqui é o parâmetro que você pode colocar mínimo e máximo qual que é o limite mínimo de pressão qual que é o limite máximo de pressão muito da hora aqui perceba que está em bar aqui embaixo tem a opção do tipo de pressão você pode colocar PSI PSI é basicamente o sistema a unidade o sistema de unidade utilizado aqui no Brasil inclusive se você for calibrar os pneus no posto de gasolina por exemplo vai ter lá PSI então vou deixar aqui em PSI alarme de bateria fraca bem interessante eu achei que a bateria ia estar descarregada muito legal isso aqui é muito útil alarme de conexão anormal ou seja se tiver algum BO aqui no aparelhinho que está aqui junto o aparelho está aqui se tiver algum BO nessa conexão via bluetooth a gente consegue ter a informação aqui também exibir dados de pneu sobre essa lente isso aqui eu vou ativar aqui mas não sei nem o que é isso ainda e aqui tem como você restaurar para padrão depois de ter colocado para o PSI agora aqui a gente vai verificar olha só como que nesse exato momento estão as pressões dos pneus do Civic um está com 29 outro está com 28 uns quebradinhos outro também está com 29 e outro está com 28.4 ou seja está o lado direito do carro aqui está um pouquinho mais baixo e o lado esquerdo está um pouquinho mais alto mas cara achei muito o toque o que vocês acharam galera comenta aí deixa nos comentários sua opinião você colocaria isso aqui no teu carro agora é andar é testar dá para a gente fazer alguns testes aqui eu vou inclusive depois fazer um vídeo indo no posto de gasolina calibrando agora eu apertei apertei os parafusos ali as porcas e os 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 conectores apertei mas velho muito top vou dar um rolê no setor vou verificar aqui como que funciona e cara muito da hora gostei pra caramba na moral gostou do vídeo larga o dedo no like me ajuda pra caramba comenta aqui eu gostei eu quero um também comenta aí eu quero põe no teu carro velho tô aqui suando trinta e tantos graus aqui em Goiás tá osso agora comenta também o que você quer ver aqui no Civicão cara já tem basicamente quase tudo nesse carro pô de repente coloca umas rodonas maneiras o que vocês acham o que vocês acham que eu devo colocar coloca uma roda massa eu acho que roda sei lá sinceramente essas rodas estão muito bonitas as rodas originárias desse carro são muito chique galera enfim comenta aí larga o dedo no like pra me ajudar compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que tem Honda que eu tenho certeza que ele vai gostar pra caramba e como eu falei se tem alguma parada massa você quer ver no Civic deixa nos comentários que de repente eu traga pra colocar nele demorou tamo junto meus amigos